O jeito mais fácil e preguiçoso de fazer de 500 a mil reais por dia na internet. Eu vou te mostrar como fazer isso de forma bem simples e objetiva que você vai entender. Vem comigo, vamos para a tela do meu computador. Vamos lá, estou aqui na tela do meu computador e eu abri o ChatGPT. ChatGPT é uma inteligência artificial que todo mundo pode ter acesso de forma gratuita e você faz a pergunta para ele e ele te responde de forma maravilhosamente. E aqui a primeira pergunta que eu fiz para ele foi quais os nichos mais lucrativos para vender produtos físicos na internet? E olha só o que ele respondeu aqui. Ele me fez uma listagem de um até, deixa eu ver aqui quantos produtos, até 10 nichos para eu trabalhar que ele vai me dar garantia. Venda esses produtos que é venda garantida. E aqui ele me mostrou saúde e bem-estar, tecnologia e get-ups, beleza e cuidado pessoal, moda e acessórios, pets, casa e decoração, bebês e crianças, olha só, esporte e fitness. Todos esses nichos aqui tem uma lucratividade, tem um cliente querendo comprar esse produto. Ou seja, é o mercado que você pode entrar sem medo que vai dar tudo certo. E aqui ele já te mostrou os nichos, então o que você vai fazer? Você vai escolher um desses nichos aqui que você mais se identifica e depois o que você vai fazer? Você vai entrar neste site aqui. Esse aqui se chama Três Cliques. É um dos melhores fornecedores de come-se e dropship, tanto aqui nacional no Brasil, quanto lá no mercado internacional. Como é que funciona esse daqui? Digamos que você quer vender trazendo produtos lá de fora, como por exemplo, lá da China e você quer vender aqui no Brasil esses produtos. Esse fornecedor vai enviar esse produto diretamente para a casa do seu cliente. E aqui tem todos os nichos que você possa imaginar. Tem todos os produtos que você pode imaginar. A Klebson, não tem um produto que eu quero lá. Tem um agente que vai lá na China, ele vai encontrar o produto que você quer e vai te disponibilizar aqui dentro da Três Cliques. Isso aqui é o mais legal. A Klebson, eu quero trabalhar com produtos nacionais. Também a Três Cliques tem galpões aqui dentro do Brasil para enviar daqui. Qual é a diferença? A diferença é que aqui do Brasil a entrega vai ser mais rápida, mas o custo é diferente de quem pega produtos lá da China, porque lá o custo é baixíssimo de produção, tributação diferente. Então, puxar de lá sai mais barato, só que assim. Ah, Klebson, quanto é o tempo de entrega, por exemplo, de um produto lá da China? 15 a 12 dias. Aqui no Brasil também varia de 7 a 10 dias, 12 dias, 15 dias, depende da localização. Como o nosso Brasil é um país muito grande geograficamente, então vai depender de qual estado o seu cliente está. Então, por exemplo, você já encontrou o nicho, você já encontrou qual fornecedor que eu estou mostrando aqui para vocês, já selecionou o produto aqui dos nichos que você quer trabalhar. O que você vai precisar? Você vai precisar criar uma loja virtual para divulgar esses produtos de forma profissional. E o que você vai fazer? Você vai escolher ou a Shopify, porque eu vou já te explicar, ou a Shopify ou a Nuvem Shop. Essas duas plataformas, com elas você vai simplesmente criar a sua loja online, dessa mesma forma aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só. Deixa eu mostrar para vocês uma loja, como é que fica na Shopify, olha só. Olha só o nível dessa loja. Para você que não me conhece, eu crio lojas de alto padrão, como essa daqui, e entrega para o cliente pronta para vender. Então, se você precisa desse serviço, de uma loja pronta, simplesmente com alto nível de, sabe, de profissionalismo, eu vou deixar o link da descrição para você estar falando com a gente, e a gente entrega a loja pronta para vender. Mas olha só, digamos que você escolheu uma dessas duas plataformas. E o porquê que eu recomendo elas? Porque essa plataforma aqui, que é a 3 Cliques, que vai ser o seu fornecedor, ela se conecta diretamente com essas plataformas. Então, como, por exemplo, você vender um produto em uma dessas lojas, em uma dessas plataformas, vai notificar a 3 Cliques de forma automática, a 3 Cliques vai enviar o produto diretamente para o seu cliente. Então, você não vai ter que ter o trabalho de fazer isso tudo de forma manual. Tudo acontece de forma automática. O cliente entra na sua loja, coloca as informações de endereço, faz o pagamento e tudo mais. A Shopify notifica a 3 Cliques, e a 3 Cliques recebe essa informação, recebe qual produto que ele tem que enviar, e manda diretamente para a casa do cliente. Então, tudo acontece de forma automática. Então, por isso, eu recomendo uma dessas duas plataformas, porque elas são fáceis de criar loja, elas têm fácil integração, elas têm tecnologia robusta, e simplesmente são as mais famosas, nesse ramo aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Que é o ramo de dropship, mais conhecido como vender center stock. E aqui, olha só, você já sabe agora qual nicho escolher, você já sabe qual fornecedor trabalhar, você já sabe qual plataforma escolher. E agora, o que falta? Falta os criativos, sabe? E isso aqui é uma das partes onde as más pessoas travam. Por quê? Porque elas não sabem como fazer esses criativos, como criar criativos que realmente vai fazer com que seus anúncios, performance melhor, que você tenha uma performance melhor, que você tenha um ROI melhor, que você tenha mais lucratividade, que é você anunciar, as pessoas se interessarem pelo anúncio, clicar para ir para a sua loja e comprar o seu produto. Então, você precisa entrar nesse site aqui, o que se chama Bilo. O que ele faz? Ele te conecta a simplesmente pessoas que fazem o GC. O que é isso? São pessoas que fazem anúncios, criativos. Elas vão pegar ali qual é o seu produto e vai criar um vídeo sobre o seu produto. E aí, você vai contratar esse serviço, eles vão te mandar os vídeos já prontos, editados, no ponto de subir. Por pessoas que já estão acostumadas a fazer isso todos os dias e já tem uma expertise de como fazer isso, entendeu? Então, isso aqui vai fazer toda a diferença. O Bilo vai te ajudar na questão de criar os criativos, de entregar os melhores vídeos para que você chame a atenção, porque hoje o jogo do negócio da internet é você chamar a atenção. Então, você chamando a atenção, você simplesmente vai fazer com que as pessoas se conectem no seu anúncio, cliquem no botão comprar para ser direcionado para a sua loja e lá elas simplesmente fidelizam dependendo da sua oferta a compra na sua loja, tá bom? Bom, se você fizer isso aqui é sucesso garantido para vocês, tá? Hoje, eu trabalho com centenas de clientes e grande parte deles fazem o que eu estou te falando aqui e fazem para lá de 100 mil reais por mês. Eu estou falando que os que estão começando, que estão começando a engajar. Mas tem cliente fazendo milhão com esse negócio porque é um negócio realmente muito lucrativo, você não tem uma barreira de entrada muito grande, diferente de um negócio físico que você tem que investir ali 50 mil reais para começar. Nesse daqui, não. Você simplesmente começa com pouquíssimo investimento. Me fala um negócio que você conheça que você tem que investir menos de 2 mil reais para começar. Menos de 4 mil reais para começar. Não existe só um aluguel hoje de um ponto físico em torno de 3 a 5 mil reais dependendo da sua localidade, tá? Então, esse daqui é um negócio excelente para se começar. Vai fazer todo sentido quando você entender como é que esse jogo aqui funciona, tá bom? Eu espero que eu tenha te agregado, eu espero que eu tenha trago conhecimento para vocês. Para mais conteúdos como esse, segue aqui, curte esse vídeo que é muito importante, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço e te vejo aonde? No próximo vídeo. Valeu!